Olá, eu sou o Ministério da Saúde, junto com o Departamento de Saúde Público e também a Pan American Health Organization. Eu estou aqui na Rúba, e agora eu estou aqui a apresentação oficial de Steps Survey. É uma ótima análise de survey aqui. O resultado é um alerta para a nossa comunidade. Nós estamos com 79% da nossa comunidade está em sobrepeso, 46% da nossa comunidade está em obeso. O resultado é um consumo excesivo de álcool, consumo excesivo de suco, consumo excesivo de sal. Tudo isso aqui nós estamos a conduzir para ter uma comunidade não assim saudável, para ter uma comunidade com sobrepeso, para ter uma comunidade com obesidade. E também estamos a fazer o tempo que o Ministério da Saúde está começando a acção concreta para combater isso aqui. Nós lançamos um Plan Nacional de Prevenção no ano 2020 nós começamos a implementar o Plan Nacional de Prevenção. Nós começamos com uma oficina de Health Licers Center na Ibiza no começo do ano 2023. E acaba no momento aqui, nós temos duas oficinas na MFA Savaneta. Atualmente, nós estamos com mais de 600 clientes ativos com o coaching, com o consejo, com o meal plans, com o tratamento de dietistas, psicólogos, fitness trainers, que acabamos a ver o resultado de uma grande quantidade de gente, com o turco a reduzir o peso, e não a subir o peso. Nós estamos a ver o mais produtivo, mais saudável, e nós estamos a sentir, que nós estamos a sentir com essa direção que nós temos aqui, e serviço de maneira certa, para nos ajudar a fortificar o nosso manejo, adaptar o nosso manejo, e focar mais sobre a prevenção, com o enfoque principal sobre a prevenção de saúde, e serviço de maneira certa, para nos ajudar a arranhar data, para ser menos oportuna, com a consciência da nossa comunidade, para cuidar mais, com o mais saudável, menos suco, menos salvo, participar mais ativamente na atividade física, e seguro, receita informação conosco, para compartilhar o resultado, o resultado não está positivo, mas de outra banda, o Ministério da Saúde, tomando a acção necessária para combater essa acção para ter uma comunidade mais saudável.